Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou restaurar um vaso de faiança. Espero que vocês gostem e que curtam bastante esse vídeo. Esse aqui é o vaso de faiança que eu vou restaurar. A pintura dele está bem danificada. E eu vou pintar esse vaso, mas antes de pintar eu vou lixar o vaso, que é para você retirar toda a tinta que está descascando e nivelar a superfície. Depois de lixar, passe o pano úmido, que é para você remover todo o pó do lixamento. Aqui eu estou passando tinta acrílica na cor areia. E para decorar esse vaso, eu vou modelar copos de leite com a massa de biscuit. Para fazer o miolinho do copo de leite, que mais se parece uma espada, eu vou tingir a massa com corante amarelo e modelar os miolinhos. E para fazer o meu peito, eu vou fazer o meu peito. E depois é só fazer a flor com a massa branca. E colar na garrafa com a cola branca. E colar novamente, vamos lá. E colar no meu peito. E colar na garrafa com aelets. Me之将 ser ok. E colar na garrafa com a soda branca. E colar na garrafa com a Nicki Minaj. Música 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 Uma curiosidade, vocês sabiam que o copo de leite é uma planta tóxica? Pois é, quem diria que uma flor tão bonita pode causar intoxicação? O cultivo do copo de leite é até proibido em alguns países, mas esses aqui não são tóxicos. Música Música E com a massa na cor verde, eu vou fazer o caule e as folhas. Música Essa massa eu tingi com tinta para tecido e ficou exatamente a cor da tinta. Mas eu não gostei muito de usar a tinta para tecido para colorir a massa, porque a massa ficou colando nos dedos, né? Eu tive que deixar ela secando um tempinho. Música E já vai deixando o seu like, o seu comentário e sua inscrição no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você estará ajudando no crescimento do canal. Música 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 Eu vou pintar as folhas num tom verde mais escuro. Música E os miolinhos num amarelo também mais escuro. Para dar um destaque maior nas flores, eu vou passar aqua betume no corpo da garrafa, que é para dar uma escurecida nela. Música 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 E é assim que o vaso ganhou uma cara nova. Música Música Eu não gostei muito da modelação das folhas, porque eu achei que elas ficaram chapadas. Mas, na próxima, eu acerto essas folhas. Um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música